Fernanda, é pra mim. Alô? Toma, é pra você. Ai, foi mal, papai. Alô? Sou eu, meu amor, é linda. Sim, em quem eu posso ajudar, senhorita? Não vai me deixar pelo que aconteceu com o João José, não é? Vamos continuar juntos. Fala que sim, amor. Eu lamento muito, senhorita, mas isso não é possível. Eu sei que tem alguém aí, por isso não pode falar, né? Foi a sua filha que atendeu? Eu já disse que não tem nenhuma possibilidade, senhorita. Não pode me deixar fora da sua vida. Mas se quiser, também podemos discutir isso em outra ocasião. Vem aqui no apartamento, por favor. E aí nós conversamos com calma, tá? Vem, nem que seja um minutinho, tá? Eu acho que é o Milo que eu mereço. Isso tá bem. Então, até mais tarde. Até logo. Eu gosto. Oscar, eu queria te entregar esses documentos que já estão em dia. Obrigado, eu vou conferir depois, tá? Mas, Max, eu queria te agradecer profundamente por ter me apoiado enfrentando a sua mãe. Olha, você sabe que nós já tivemos diferenças, mas sempre no trabalho. Pessoalmente, eu te desejo melhor e gosto muito de você. Você sabe. Muito obrigado, Oscar. Além do mais, você não tem nada a que me agradecer. Você não vai atender? Pode ser alguma coisa importante. Tá bom, eu vou ver. Alô? Alô? Eu quero falar com a Vitória Sandoval, por favor. Ela não está, quem deseja? É uma amiga, uma verdadeira amiga. Me desculpe, mas se não disser o nome, eu vou ter que desligar. Eu acho melhor não, porque se você desligar, a Vitória vai continuar sendo a diversão de todos. É que já está na boca do povo que o Oswaldo Sandoval, o marido dela, tem uma amante. Para você comprovar, eu vou passar o endereço do Ninho de Amor, onde eles ficam juntos. E se chegar neste momento, vai encontrá-los. A Vitória vai continuar sendo a diversão de todos. O Oswaldo Sandoval tem uma amante. O Oswaldo Sandoval tem uma amante. Meu amor... Ai, meu amor, que bom que você chegou. Eu estava te esperando. Espera aí, Linda, por favor. Temos que conversar. Sabe muito bem que temos que conversar. Mas o que houve? Por que não me beija ou me abraça, pelo menos? Você continua chateado? Linda. Linda, por favor. Você precisa entender que eu não quero mais fazer mal a ninguém. A gente terminou para sempre. É melhor para nós dois. Você e eu ainda podemos refazer nossas vidas. Você com seu noivo. E eu com a minha família. Não. Não, Oswaldo, por favor, não me deixe. Não, 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 o que você está fazendo? Me volta, por favor. Não faz isso. Não, não me deixe. Linda, por favor, não faz isso. Não faz isso. Eu juro que eu não vou te pedir nada. Que eu vou viver a sombra da sua vida. Não, Linda, não. Mas não me deixa. Por favor, Linda. Eu preciso de você. Se você eu não posso viver. Não, não diga isso. Você é o ar que eu respiro. Eu preciso de você. Linda. Não. Linda. Linda. Me beija. Linda, não. Linda. Linda. Max. Filho. O que você está fazendo aqui? O mesmo pergunto eu. Pai. O que está fazendo aqui? E você, Linda? Que explicação vai me dar? Max, eu... Era você quem... Quem me criticava pelo que tinha acontecido com a Maria Desamparada? Era você quem queria me dar conselhos e lições de moral? Max, é que você não sabe... Tudo que eu sei é que não quero voltar a ver a sua cara nunca mais na vida. Então, não me apareça na empresa porque está demitida. Eu não quero que minha mãe saiba que você... É amante do meu pai. Eu não quero que sofra depois de tudo que ela fez por você. Sabe, Linda? Quando ela te ajudou, foi de boa fé. Como você quiser, Max. E nós dois... Temos que conversar agora mesmo. Ou vai perder o meu respeito para sempre. Escuta, e como foi que resolveu fazer essa ligação? Bom, foi um golpe de sorte. Na verdade, foi uma mera coincidência. Eu estava passando na frente da casa do Oswaldo no mesmo momento em que ele estava saindo de carro. Mas é claro que não te viu. Não, não. Ele estava distraído. E resolveu segui-lo? Sim, mas é claro que eu tomei distância para ele não me ver. E se ligou para a Vitória, por que falou com o Max? É porque foi ele que atendeu o celular da mãe. E eu não pude aguentar de vontade de soltar o veneno. Então eu contei para o Max. O Max ainda deve estar com os Vó. É claro. E com certeza qual a tal amante, a Linda, se lembra? A que a Vitória é contra a sua. Diz que tem uma alma generosa e o coração nobre. Jamais imaginou que seria apunhalada pelas costas. Eu fico feliz. Sabe, tudo o que ela vai sofrer é muito mais que merecido. Ela é uma esnobe. Bom, você não sabe. Mas eu também já preparei uma surpresinha para os Vó com aquele assunto do teatro. Você vai ver. Não tenho dúvida que eles são dois imbecis. Espera. Você vai ver. Você vai ver. Linda. Eu quero que você me deixe a sós com o meu filho. Claro. Com licença. Muito bem. A sua amante já foi. Agora quero te escutar. Quero te escutar com muita atenção. E agora, o que vai acontecer? O mais certo é que o Max obrigue o Oswaldo a não voltar a me ver. Que droga! E eu acabei ficando sem ninguém. Sem o Oswaldo e sem o João José. Alô, é você, meu amor? Não sou o seu amor, mas se quiser eu posso ser. Quem fala? Me esqueceu tão rápido? Esqueceu tão rápido? Seu único e melhor amigo? Guilherme? Ele mesmo. Parece que você caiu do céu. Não sabe o que acabou de acontecer. Foi horrível. Foi terrível. Eu juro que eu não sei como eu consegui aguentar. Agora eu tô muito angustiada. Por que não vem aqui pra minha casa? Eu posso te esperar e conversamos, se você quiser. Ai, não sabe como eu te agradeço. Na verdade, você é o meu melhor amigo. Meu único amigo. Eu vou pra sua casa agora mesmo. Então tá, eu tô te esperando. Obrigada, Guilherme. Táxi! Será um grande prazer consolar a amante do Oswaldo. Jamais imaginou, Oswaldo, que você ia me pagar caro por tudo. O que quer que eu diga é que você já não saiba, filho. Você é o exemplo vivo do que tem sido a minha vida. Você. Você teve que se casar com uma mulher que não o ama. Porque sua mãe assim decidiu. Não. Não, você está enganado. Eu me casei com a Helena contra a minha vontade. Pra cumprir o meu dever como homem. Apesar de ter sido vítima de um engano. Mesmo que você chame por outro nome. As coisas com a sua mãe sempre são iguais. Ela sempre tem que impor a vontade dela. E sabe o que isso produz, filho? Uma grande infelicidade. Um grande vazio na alma e no coração que não preenche com nada. Porque acredite ou não... Eu amo a Vitória, Max. A adoro com todo o meu coração. Mas ela não se deixa amar. Jamais tem tempo pra mim. Nem como esposa, nem como amiga. A Vitória nunca tem tempo pra mim. Pai, por favor. Não, por favor. Agora me deixe terminar, Max. Me deixe terminar. Você é o meu filho mais velho. E algum dia você será o suporte dessa família. E é preciso que fique sabendo o que tem sido a minha vida. E as frustrações que eu tive que suportar. Pra poder satisfazer a sua mãe. Porque todas as vontades dela vêm sempre antes das necessidades dos outros. Tá certo. Tá certo. A Vitória Sandoval é bastante autoritária. Mas ela faz tudo isso pra satisfazer a família a todo custo. Talvez por essa obsessão com o trabalho e com os outros. Tenha esquecido que ela também tem uma vida. Uma vida para aproveitar. E esquecer dos problemas e das tensões do trabalho. E sabe por que ela não retoma a vida? Porque a preocupamos muito. E todos nós, em vez de agradecermos. A julgamos. A condenamos. E alguns até traem ela. Sabe. Eu gostaria de conhecer uma mulher igual a ela. Forte. Vencedora. Só que às vezes. Chora por uma dor que ela leva dentro da alma. Resiste como essas árvores que não se dobram. Que não se partem. Assim é minha mãe. Assim é a Vitória Sandoval. Que não merece o que você fez. Mesmo que tente se justificar olhando em meus olhos. Não tem perdão. Eu sei. E eu peço a Deus. Que ela jamais descubra a sua traição. Porque tenho certeza que também eu te perdoaria. Max. Max, por favor. Já se imaginou um dia. Uma hora, um segundo sem ela. Pois agora se imagine toda uma vida sem essa mulher que você garante amar tanto. Porque é justamente o que você merece. Perdê-la. Perdê-la para sempre. Perdê-la para sempre. Se acalma, se acalma, minha linda. Eu não acredito que devo estar tão angustiada com o que aconteceu. Toma. Mas como você pode me dizer isso? Eu acho que agora eu já perdi o Oswaldo para sempre. E o João José não quer mais saber de mim. Mas você já tinha dito isso? Para que quer um pobre bombeiro que não vai poder te dar a vida que tanto deseja? E quanto ao Oswaldo, para que serve um homem que não te dá valor, sendo que você se dedicou a ele enquanto a Vitória o despreza? Eu não entendo isso. Guilherme. Fala. Eu não sei o que fazer. Eu juro que você chegou na minha vida no momento em que eu mais, mais precisava. Bom, você conhece os meus sentimentos. Sempre me atraiu. E se não me atrevia a me aproximar, era por respeito ao Oswaldo. Mas como as coisas estão, eu acho que deve começar a pensar em seu benefício, não? E o que... O que você acha que seria meu benefício? Eu, por exemplo? Não, 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 não. Ai, Guilherme. Amigo. 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 Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Como me gusta Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gusta Muitas vezes o destino nos leva por caminhos Onde nos sentimos seguros Mas na realidade não passam de ilusões E quando nos damos conta, a felicidade Nos escapa pelas mãos como a areia do mar O que será que ele quis me dizer? Eu não soube o que dizer, não soube o que responder Quando Oscar disse que estava apaixonado por mim Para nós não é nenhum segredo Sempre soubemos disso A Antonieta também? Ela foi a primeira a saber O próprio Oscar contou a ela Ela sabe Que você não dá esperança a esse amor Aí então fica assim Esperando, na sombra Sofrendo em silêncio Eu não entendo A Antonieta A Antonieta está apaixonada pelo Oscar É, 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 é A vida é assim Amamos quem não nos ama E gostamos De quem sabe quem? Ai não, meu Deus Que tristeza ficar sabendo disso Nunca imaginei Que a Antonieta estivesse apaixonada pelo Oscar Sim Aliás, onde ela está? Ela Ela foi com a Maria Madalena Comprar umas coisas que ia levar para o apartamento Aliás Na botique onde fomos Sabe quem trabalha lá? Quem? A Maria Desamparada Fiquei sabendo que o Oscar voltou para a empresa Isso mesmo, filho O Oscar e eu conversamos e chegamos a um acordo Agora Só falta você também ficar ao meu lado Ai, mãe, eu Eu posso ter um gênio Forte Ser um pouco explosivo Ser um pouco rude, mas Eu vou sempre estar ao seu lado Aconteça o que acontecer Sempre vou estar com você Pode contar comigo para o que for, tá? Filho Meu filho Jerônimo O que que diz aí? Depois de analisar os fatos que nos foram apresentados Que sendo um prazer anunciar Que sua união eclesiástica vai continuar vigente até que a morte os separe Continuamos casados, Jerônimo! Meu amor, põe esse vestido e fique pronta, Jerônimo Mas, o que é isso? Tá pronta? Não, tô vendo que você deixou esse bilhete pra eu colocar esse vestido Que não é vestido, é uma saia e uma blusinha Exatamente Mas eu não entendi É, bom Anda, ainda temos três minutos pra fazer isso Mas o que você vai fazer? Pra onde a gente vai? O relógio está correndo Tem dois minutos e cinquenta e cinco segundos Eu só quero que você me explique, Jerônimo Pra onde você vai? Dois minutos e cinquenta segundos Tá me impressionando? Dois minutos e quarenta e cinco segundos Já vou, já vou, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Calma Dois minutos e quarenta segundos Já vou, já vou Ah, agora eu gostei É? É, eu gostei, gostei Tá linda, você pode ficar assim sempre Olha, agora eu já perdi a conta Já perdi Uau Eu agradeço por me deixar pegar o meu echarpe Eu não sabia que era aqui fora, meu amor É, sempre faz muito frio aqui fora Mas por que a gente tá andando em zigue-zague? Que isso? Espera Calma, você que tá andando em zigue-zague Eu não posso, pera aí Ah, tá vendo? Viu que você não me avisou que tinha um degrau ali? Deixa que eu conduzo Será que você nunca relaxa? Ah, mas é claro que eu relaxo aqui Ah, perfeito Anda, Jerônimo Fica tranquila Explica, pra que isso? Vira um pouquinho Mas vira pra quê? Vira, vira, vira Vira, é Tá bom Aí tá bom Agora sim, você pode abrir os olhos Ai, você queria morder o meu dedo, não é? Eu te amo Vem com Te amo Eu te amo mais Eu te amo muito mais Não, não é verdade não Sempre que você me amar Eu vou te amar uns três pracinhos acima do que você me ama Tudo bem Se você me ganhar nessa, eu acho ótimo Te amo Eu te amo mais Sabe que você é o homem Te amo, Renata Obrigada 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 A você Te amo tanto Te amo com todo meu coração Saúde Saúde, meu amor Vem cá Lembra daquela vez que a gente dançou na festa da uva? Você lembra? É, eu me lembro muito bem Como a gente se divertiu É, naquele dia eu confirmei Que você era a única mulher a quem eu vou amar pelo resto dos meus dias E sim, nos divertimos muito Vem cá Você colocou uvas? Eu coloquei uvas, sim Claro, eu pedi para colocar em uvas E aí, tira os sapatos Ah, tá Vou tirar E aí, tira os sapatos E se tivera o naufragio de um sentimento Seria um velero na isla De tus deseos De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entende que não posso E às vezes me perdo Quando me namoro Às vezes desespero Quando me namoro Quando menos Menos Pero me namoro Se detiene Eu posso te fazer uma pergunta? Pergunta, pergunta O que é? Pergunta Calma, calma Não, não Eu vou fazer uma pergunta Não fica afobada Por favor Eu só quero te fazer uma pergunta Mas, Jerônimo, por que você sempre faz isso? É normal a pessoa querer saber o que é Eu vou te fazer uma pergunta E eu quero que você me responda Eu nem sei o que te dizer Por ser teu dueño Ah, olha lá Olha lá Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Eu posso te fazer uma pergunta? Posso te perguntar? Faz a pergunta, faz, faz Você quer se casar outra vez comigo? Eu aceito me casar quantas vezes você quiser Que bom que a gente já superou essa etapa E que agora nós confiamos um no outro, né? E que bom E nos amamos acima de todas as coisas Porque eu acho que não vai ter outra oportunidade, né? Eu não acho que vai precisar Não vai ter, por quê? Com certeza Não preciso Por quê? Outra vez? Outra?